Olá a todos, eu sou o professor Vitor Tumas, sou professor de Neurologia do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. E eu queria falar com vocês a respeito do uso do canabidiol no tratamento da doença de pátria. Bom, o canabidiol nós vamos ver é uma substância extraída da cannabis, cannabis sativa, que é uma planta em que o extrato das suas folhas e flores é utilizado há milênios na região asiática, China e Índia principalmente, onde a planta foi utilizada há muitos anos como uma planta utilizada em rituais religiosos e como uma medicação. Ela se espalhou pela Ásia e chegou até a Oriente Médio, no Egito tem relatos de uso da cannabis como uma substância medicamentosa e mais tarde ela chegou até a Europa para ser utilizada dessa forma. Bom, a preparação de folhas e flores, então as folhas e flores são colocadas em algum solvente que extrai os produtos da folha, e eles são depois preparados de forma a serem utilizados como um tabaco. E o rachixe é uma forma de alta concentração da substância que contém muito THC. Nós vamos ver adiante que o THC é a substância mais ativa do ponto de vista psicoativa, aquela que produz os efeitos mais importantes da cannabis, que faz com que as pessoas tenham um efeito prazeroso ao utilizar a substância. O cânhamo, vejam bem, ele é uma das várias, é uma das diversas variações do gênero da cannabis. Ela é uma cannabis ruderalis em que é mais utilizada para a retirada de fibras, para fazer tecidos, cordas, e ela tem baixo teor de THC. Eu só trouxe aqui para a gente entender que as primeiras formas de cannabis espalhadas pelo mundo foram mais na forma de cânhamo. E no Brasil, maconha, que é o termo utilizado para designar a marijuana, é um anagrama, é uma modificação aqui das letras que compõe a palavra cânhamo. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre maconha, e a gente vai tratar então nessa aula, ou nessa apresentação, esclarecer alguns aspectos sobre o cannabidiol, que é uma substância extraída das folhas da cannabis ou do extrato. Bom, a cannabis sativa, como eu disse pra vocês, ela foi utilizada inicialmente nos países asiáticos, e chegou na Europa para uso medicinal na primeira metade do século XIX, lá para os anos 1800 e pouco. Ela era utilizada para tratar dor, tosse, asma, principalmente esses três sintomas, mas também para tratar insônia, coisas desse tipo. Ela foi sendo abandonada aos poucos, ainda no século XX já, porque ela era pouco eficaz para tratar esses sintomas, e havia outras drogas mais novas que eram melhores do que a própria cannabis. E aí vem essa história, além disso, desse abandono no século XX do uso da cannabis ou da maconha, juntamente com alguns fatos, que é a proibição da droga no Brasil nos anos 1930, e depois a ONU incluindo a cannabis na lista de entorpecentes, porque é uma droga suscetível ao abuso, as pessoas podem utilizá-la de uma maneira descontrolada e podem haver efeitos adversos por conta desse uso da maconha. Mas aí, mais recentemente, as coisas têm se modificado muito, inclusive em 1996 na Califórnia, nos Estados Unidos, o estado da Califórnia libera o uso da maconha medicinal, ou seja, quando um paciente tinha algum problema, algum sintoma, que o médico achasse que a cannabis pudesse ser útil, ele poderia prescrever e aí o paciente poderia usar essa maconha medicinal. Na verdade, ela se trata da própria cannabis. E isso vem se espalhando gradualmente nos Estados Unidos e em outros países. A cannabis ou a maconha é a droga mais consumida do mundo. Como droga como entorpecente ou como droga recreativa. Esse levantamento da Fiocruz de 2015 aponta que 7,7% dos brasileiros com 12 a 65 anos já tinham usado maconha pelo menos uma vez na vida. Então vejam que é uma droga muito comum, um consumo muito comum entre os brasileiros. E ela é um protagonista na discussão atual sobre a liberalização do uso de drogas. Muitos defendem a liberação do uso de drogas se baseando numa certa, digamos assim, uma certa falta de evidências de que a cannabis ou a maconha fosse exatamente prejudicial. O que não é verdade. A cannabis tem efeitos positivos, mas também tem efeitos negativos bem caracterizados. É importante ter em mente que atualmente há uma discussão política muito forte acerca disso. E a cannabis é um protagonista. Tanto do ponto de vista ideológico, muita gente defende a liberação do uso da maconha, mas também tem uma indústria muito forte, querendo ter muito lucro, e estimulando de todas as formas o consumo, a liberação do consumo da maconha. Então, essa é uma questão a ser considerada quando a gente olha o que é divulgado para a maioria das pessoas. A cannabis, ou seja, quando você faz o extrato da planta, você encontra lá muitas substâncias. Os cannabinoides são as substâncias mais importantes na cannabis, mas tem outros tipos de substâncias. Tem centenas de substâncias na cannabis. Então, como qualquer planta, você tem inúmeras substâncias. Os dois cannabinoides mais importantes são o THC, que é o tetraído-cannabinol, e o cannabidiol. Ambos foram descritos, essas duas substâncias, nos anos 1960. E a grande diferença entre eles é que o THC é o que produz o efeito prazeroso e euforizante, enquanto o cannabidiol não tem esse efeito psicoativo que faz com que as pessoas queiram usar a maconha. Inclusive, é interessante que, por exemplo, a gente sabe que o THC pode provocar sintomas psiquiátricos, como fazer a pessoa ver coisas ou ter imaginações de coisas irreais, enquanto que o cannabidiol tem um efeito contrário. Ele diminui essas reações de imaginar coisas, de ver coisas, que a gente chama de sintomas psicóticos. Então, isso é interessante porque, dependendo da variedade de maconha que é consumido, você pode ter variedades que tem baixo THC e muito cannabidiol, e aí você não vai ter esses efeitos adversos. Por outro lado, se eu tenho uma planta que tem muito THC e pouco cannabidiol, eu posso eventualmente ter um surto psicótico por causa desse excesso de concentração do THC. Bom, depois da descoberta dessas substâncias, a gente descobriu, vários pesquisadores, obviamente descobriram que o nosso cérebro, o nosso organismo, tem um sistema chamado endocannabinoide. Então, ele tem substâncias como a nandamida e o 2-AG, que funcionam dentro do nosso organismo, são produzidos no nosso organismo e atuam regulando esse sistema endocannabinoide, que é importante. Então, quando eu ingiro essas drogas, elas vão interferir nesse sistema endocannabinoide. E existem os receptores chamados CB1 e CB2, que são os locais em que geralmente essas substâncias vão agir. Vejam que tem um tipo que é mais de receptor, mais localizado no sistema nervoso central, e um outro tipo que está distribuído pelo corpo, especialmente nas células do sangue, que são responsáveis pela imunidade. Então, o sistema endocannabinoide, onde essas substâncias aqui, canabinoides, vão agir, não está restrito ao cérebro, ao sistema nervoso central. É um sistema que controla vários aspectos do corpo de maneira geral. Bom, considerando várias observações experimentais, ou seja, em estudos, em laboratórios, a gente consegue imaginar várias possibilidades de usar os canabinoides de maneira geral, tanto o THC como o canabidiol. Parece que eles têm efeitos no sistema nervoso central, para agir sobre dor, sobre cefaleia, dor de cabeça, náuseas e vômitos, sintomas de ansiedade, depressão e psicótica, como eu falei, no tratamento do autismo, no tratamento da epilepsia. Pode, talvez, melhorar sintomas motores na doença de Parkinson? Essa é uma questão. Teoricamente, poderia. Pode melhorar a perda de memória, alterações de raciocínio, melhorar o sono? Talvez. E, sistemicamente, no organismo, o que ela poderia fazer? Poderia mudar a resposta imunológica, poderia mudar o metabolismo, e melhorar, por exemplo, o perfil de colesterol do sangue. Ele poderia controlar o apetite, a produção de gordura pela pele. Então, várias observações experimentais sugerem que vejam que os canabinoides podem agir em vários problemas e poderiam potencialmente ser utilizados para várias indicações. Se a gente for pensar na doença de Parkinson, eu deixei aqui mais achurado, destacado, né? Sintomas que podem acontecer na doença de Parkinson, como dor, náuseas e vômitos pelas medicações, ansiedade, depressão e psicose, os sintomas motores, alterações do sono, alterações da memória, perda de peso, alguns pacientes podem ter, podem ter uma pele com excesso de gordura, enfim. Teoricamente, os canabinoides poderiam ser usados para tratar vários sintomas da doença de Parkinson. Então, vamos lá. Além disso, há alguma observação também em laboratório de que os canabinoides, de maneira geral, poderiam ser drogas neuroprotetoras. O que significa isso? Poderiam impedir que a doença progredisse, por exemplo, que a doença de Parkinson progredisse. Mas veja bem, essa observação é muito comum a gente encontrar em vários modelos experimentais, ou seja, várias substâncias. Isso já foi mostrado para a vitamina C, para a vitamina E, mas isso foi mostrado em laboratórios. Quando os estudos foram feitos em seres humanos, não foi observado esse efeito. Então, os canabinoides também poderiam ser neuroprotetores, mas se eles são, a gente não sabe ainda. Só queria chamar a atenção que vocês vêm aqui uma tabela mostrando que tem no mercado várias formas de você encontrar os canabinoides. Você tem o extrato de canábis, que é o canábis, que é a maconha, que tem THC e canabidiol junto. Você tem umas formas sintéticas de THC, que a gente não encontra no Brasil, que é o dronabinol e nabilone. O que você encontra mais no Brasil é o canabidiol, que é o que nós vamos falar aqui na nossa aula, que é o órgão de canabidiol, o hemp oil, que você vai encontrar. Ele sempre tem o canabidiol, mas nós vamos falar sobre isso. A gente tem certeza que ele não tem THC. Qual é a concentração de canabidiol que a gente tem? A gente vai falar mais adiante sobre isso. Tem outras formulações que são basicamente a formulação de canabidiol com THC, que é o Sativex, que a gente tem aqui no Brasil com outro nome comercial, que é utilizada para a esterose múltipla. E tem a própria maconha, que você pode fumar, que tem uma concentração maior de THC. Então, veja que quando você vai ver os estudos que foram feitos com canabinoides, você tem estudos que foram feitos com THC, foram feitos com canabidiol, que foram feitos com THC e canabidiol, que foram feitos com THC sintéticos. Então, nem todos esses estudos são iguais. É importante observar isso daí quando você vai olhar o resultado final desses estudos. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar sobre o canabidiol, como eu falei para vocês. ele é um grande componente do extrato de canabidiol. E ele geralmente é encontrado em formulações oleosas, que é assim mesmo que ele é extraído e aí ele é conservado em concentrações variáveis em um óleo. O grande problema quando você compra essas formulações que não são produzidas em indústrias farmacêuticas, não são controladas, tem gente até que produz isso em casa, fazendo o extrato como se fosse uma extração do canabidiol da folha da canabidiol. Vejam que você não sabe qual é a origem da canabidiol que você está usando ali no seu produto. Então, se é uma canabidiol que tem muito THC ou não, você não sabe. Muitas vezes você não sabe exatamente qual que é a concentração de canabidiol que aquele óleo tem. Se isso não é muito bem controlado, é feito de uma forma caseira, você não tem certeza de saber quanto de canabidiol tem naquele produto. E o THC? Bom, geralmente quando eles fazem os óleos de canabidiol, eles usam o que? Plantas de cannabis com baixo teor de canabidiol. Mas você nem sempre sabe se tem THC ou não tem THC. Por que isso é importante? Porque para a doença de Parkinson, o canabidiol pode ser eficaz e bom para alguns sintomas, enquanto o THC pode não ser. Então, se você tomar uma formulação que tenha THC, você pode ter efeitos colaterais por causa disso. De maneira geral, o canabidiol, nas doses que são utilizadas nos estudos, tem poucos efeitos colaterais. Então, não é uma droga para ser temida por causa disso. Mas ela pode modificar o efeito de outras medicações. Então, se você toma medicações para hipertensão, para diabetes, eventualmente quando você toma o canabidiol, ele pode interferir no efeito dessas medicações, aumentando ou diminuindo o efeito dessas drogas. Existe um canabidiol agora produzido no Brasil, que é controlado desse laboratório. Então, digamos assim, é mais confiável de você usar do que os outros que você não sabe como é feita essa produção. Resumindo, antes da gente terminar essa apresentação com mais detalhes, é importante dizer que há muita expectativa e pouca comprovação do efeito do canabidiol no tratamento da doença de Parkinson e em outras doenças. Então, muito se fala, mas pouco se evite. Vou mostrar aqui para vocês alguns resultados, não se assustem com essas figuras, mas são estudos, eu diria para vocês, sem falsa modéstia, que nós aqui em Iberão Preto somos o centro que mais tem estudos no mundo em uso de canabidiol para tratar a doença de Parkinson. O primeiro estudo que nós fizemos foi utilizando 150mg de canabidiol por dia inicialmente, chegando até 300mg por dia. Tem pacientes com doença de Parkinson que tinham psicose. Então, aqui essas barrinhas aqui vão medir quanto que o paciente tinha de sintoma psicótico. O que é sintoma psicótico? É ver coisas, perceber vultos, imaginar coisas, imaginar que alguém está planejando fazer alguma coisa contra você. Então, são ilusões, são imaginações que podem ser muito sérias. E a gente observou aqui no nosso estudo que após 4 semanas de tratamento houve uma melhora significativa nesses sintomas. É o que as barrinhas aqui indicam. Porém, aqui nesse estudo, é um estudo bem inicial, a gente viu que o canabidiol era seguro, não fazia mal para os pacientes. Mas, eu não posso dizer para vocês que esse efeito aqui é melhor que das outras medicações que a gente já usa para tratar a doença de Parkinson. Então, primeiro, não está comprovado ainda totalmente esse estudo, porque foi um estudo em poucos pacientes. E a gente não tem nenhum motivo para dizer e afirmar que esse tratamento é melhor do que os tratamentos que já existem para a doença. O importante é que não houve nenhum evento adverso que a gente ficasse muito preocupado, os pacientes ficaram bem, sem nenhum efeito colateral grave. Bom, parece que é eficaz, mas melhor que as outras drogas. Um outro estudo que nós fizemos foi para verificar se o canabidiol reduzir a ansiedade nos pacientes com doença de Parkinson. Então, vejam aqui, a gente colocou os pacientes em uma situação deles falarem em público e, obviamente, como toda pessoa normal, fica um pouco ansiosa em falar em público. Esse gráfico aqui mostra como que é o gráfico da ansiedade. Então, o paciente está ansioso, aí ele acalma, aí ele fica ansioso na hora de falar, aí ele acalma. E o que nós fizemos? Demos canabidiol ou demos placebo, que é o comprimido de farinha. Então, vejam só, o paciente que tomou canabidiol, ele melhorou muito mais da ansiedade, teve muito menos ansiedade do que o paciente que tomou o placebo. Então, ele funcionou para reduzir a ansiedade na hora de falar em público. E, com isso, reduziu, aqui é um gráfico mostrando o tremor. Então, vejam que aqui, o paciente, na hora que ele ficou ansioso, quando ele estava falando em público aqui, ele teve um pico de tremor também, mas foi menor do que quem usou placebo, que teve mais ansiedade. Então, aqui veja bem, o que esse estudo quer dizer, que o paciente melhora a ansiedade. E, por isso, nesse momento agudo, ele tem menos tremor no momento de ansiedade. Mas, não que o canabidiol melhora o tremor. O amedal do tremor é consequência do efeito sobre a ansiedade. Veja que outros medicamentos que controlam a ansiedade também vão ter esse mesmo efeito. É interessante, o outro estudo que nós fizemos foi analisar, na verdade, a gente queria ver se os pacientes tinham melhora dos sintomas motores, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas, a gente usou o placebo, que é a farinha, dose 75 de 300 miligramas de canabidiol, e a gente viu nesse estudo que os pacientes, aqui é uma escala de qualidade de vida. Então, olha, a qualidade de vida do farinha quase não melhorou ao longo do tratamento, mas olha como melhorou aqui usando canabidiol 300 miligramas. É um estudo muito pequeno, foram 21 pacientes, 7 aqui, tomando placebo, 7 tomando 75 e 7 tomando 300 miligramas de canabidiol. Novamente, um estudo que mostrou que os pacientes não têm efeitos colaterais graves, talvez possa melhorar a qualidade de vida, mas qualidade de vida é uma coisa, é uma definição muito subjetiva. objetiva. A gente não conseguiu identificar exatamente no que esses pacientes melhoravam. O que importa, será que haveria alguma outra coisa positiva? Nesse estudo que eu mostrei agora para vocês, a gente teve 5 pacientes que tinham agitação noturna durante o sono. Eles tinham o que a gente chama de transtorno comportamental do sono rei, que é um problema comum em pacientes com doença de págino. Eles sonham e se agitam durante o sono. Eles encenam o sono. Eles lutam, brigam, chutam. Então, desses 5 pacientes, um tomou placebo e não melhorou e 4 que tomaram canabidiol melhoraram muito. Por isso, nós fizemos um estudo que nós estamos terminando agora. Estamos finalizando de fazer análise dos resultados. Eu não vou antecipar para vocês o resultado final, mas eu posso dizer de uma maneira geográfica que o resultado não foi tão bom como a gente imaginava. A gente achou que o canabidiol poderia ser usado para tratar o sono dos pacientes com doença de Parkinson, e a gente não observou esse efeito que aparentemente era tão maravilhoso. E vamos lá ao que interessa, né? Aqui novamente uma figura mostrando umas coluninhas que mostram os sintomas do paciente. A gente usou essa escala que chama o PDRS, que é uma escala que gradua os sintomas da doença. Então, numa parte aqui ele vê a parte de pensamento, comportamento e humor. Aqui vê as capacidades do paciente fazer as atividades da vida diária. aqui vê os sintomas motores do Parkinson, que é o tremor, a rigidez, a dificuldade para ele andar. E aqui são problemas no tratamento, tá? Então, azul escuro antes do tratamento, azul claro quatro semanas depois do tratamento. Veja que sempre teve uma certa diminuição, né, em todas as coluninhas. Mas isso não foi importante, foi uma melhora muito pequena. E quando a gente olha essa parte três, que é a parte dos exames motores, em mais de um estudo, inclusive nesse estudo que eu falei para vocês agora, que a gente analisou os pacientes com problema de sono, nenhum paciente, o resultado final, não mostrou uma melhora significativa nos sintomas motores. Então, a gente não teve evidência nenhuma que o canabidiol melhora tremor, melhora rigidez, melhora caminhada, melhora equilíbrio, nada disso, nenhuma evidência clara desse resultado. Pode ser que a gente tenha usado doses baixas, talvez tivesse que usar doses maiores, mas aí a chance de ter efeito colateral aumenta. Isso aqui é um relato interessante do professor, de vários professores lá da Inglaterra, mas especialmente o doutor Andrew Ries, que veio várias vezes aqui ao Brasil, relatando uma coisa interessante, já nos anos 1990, que uma das suas pacientes, com tremor Parkinsoniano grave, que era resistente aos medicamentos habituais, alegou ter obtido um alívio dramático depois de fumar maconha em três ocasiões diferentes, com benefício que durava até três horas. Então, o paciente relatava que fumando maconha melhorava. Vocês já viram isso até na internet muitas vezes. Aí, o que eles fizeram, esses pesquisadores ingleses? Pegaram cinco pacientes com doença de parque tremor, inclusive a paciente que tinha relatado isso, e deram para elas fumarem maconha ou, no outro dia, as medicações normais e examinaram os pacientes. Então, a paciente que falou que tinha melhorado, nem ela observou, melhora quando foi examinada depois de fumar maconha. Então, veja só, o paciente conta isso, mas quando ele foi examinado depois de fumar maconha, nenhum deles teve sinais de melhor. Então, acontece muito de que as pessoas falarem, especialmente pessoas que ou consomem a maconha ou pessoas que acham que a maconha é uma droga milagrosa porque ela é proibida ou que as pessoas acham que ela é uma droga misteriosa e acabam vendendo a ideia como se a maconha, o canabidiol, o THC, fossem drogas maravilhosas que vão salvar todos os problemas do mundo e isso não é verdade. Concluindo, o efeito do canabidiol ou da canábis na doença de Parkinson não está estabelecido e não tem indicações claras para o seu uso. Ele parece não melhorar o canabidiol especificamente, sintomas motores, então, tremor, rigidez, lentidão, parece que não melhora com a medicação. Talvez o canabidiol possa melhorar alguma coisa, tipo ansiedade principalmente, talvez seja alguma coisa assim que possa melhorar muitos pacientes com doença de Parkinson que tem muita ansiedade, depressão, talvez as visões que são os sintomas psicóticos e dor. Pode ser que o canabidiol seja interessante para essas indicações, mas não há ainda um consenso sobre isso. Veja que também a outra coisa, quando vocês usam formulações de óleo canabidiol disponíveis no mercado, sejam produzidos no Brasil ou importados, é difícil confiar, você nunca sabe quanto que tem canabidiol e se tem algum contaminante que pode ser prejudicial nessas formulações. E, finalmente, eu digo para você, apenas use o canabidiol se o seu médico indicar. Apesar de não ter evidências, em algumas situações muito especiais, pode ser que o canabidiol possa ajudar algum paciente. Mas eu diria para você que essa é a minoria dos casos. Não é uma medicação que vai ser útil para a maioria dos pacientes, na minha opinião.